O Mirim, por favor. Eu só queria falar uma coisa para o nosso presidente. Respeite as nossas lágrimas, respeite os nossos filhos, respeite o nosso trabalho, são vários anos de trabalho, gente. Respeite a todos nós, não tirem a nossa estação do ar, pelo amor de Deus, pelo amor que o senhor tem a sua mãe, senhor presidente. A nossa senhora que está lá em cima, nossa senhora da Aparecida, nos ajude e não deixe tirar a nossa estação do ar. Pelo amor de Deus, senhor presidente, respeite as nossas lágrimas. Nós estamos pedindo, chorando para trabalhar, senhor presidente. Não estamos pedindo para entrar em greve, ficar parado, nem aumento, não. Nós queremos trabalhar, é isso que nós queremos. Trabalho, trabalho, trabalho. Por favor, meu amigo, gostaria. Pode chegar, por gentileza. Por favor. Ninguém me conhece aqui. Eu sou matéria espectadora da Tupi, da TV Tupi, ouvinte da Rádio Tupi. Eu criei meus filhos assistindo a TV Tupi. Eu vim de longe. Eu não conheço ninguém, mas eu conheço quase todos. Então eu só vim, eu passei a vigília com vocês. Eu chorei por vocês. Eu orei ao meu Deus por vocês. Então eu só vim trazer esta mensagem para vocês. Gente, ainda resta a Deus. Nem tudo está acabado. Ainda resta o nosso Deus. Meus amigos, eu só quero deixar esta mensagem para vocês. Eu estou passando por uma fase difícil na minha vida. E graças a TV Tupi, eu quase abandonei o meu Deus. Mas graças a TV Tupi, eu não fiz isto. Eu estou com o meu Deus. Então eu deixo esta mensagem para vocês. Que ainda resta o Senhor Deus, que é Deus de todos vocês. É meu Deus e Deus de todos vocês. Muito obrigada. Muito obrigada. Tranquilo. Uma das coisas que eu sempre fui na minha vida até hoje e aprendi a ser, calmo, tranquilo. Já passei por vários canais nesse Brasil. Os maiores programas de audiência, tive o prazer, o orgulho de fazê-los, criá-los. Aprendi duas coisas na vida. Uma foi envergar a farda verde deste país, da Força Armada, como paraquedista do Exército durante oito anos, e representar o meu verde e amarelo no exterior como paraquedista durante os oito anos que lá estive. Confesso que o mesmo orgulho que eu tinha naquela época, o rapaz, paraquedista, esse mesmo orgulho eu tenho hoje, agora. esta senhora telespectadora que aqui veio, ainda resta a Deus. Será possível que nós temos que tirar o pé do chão para ir tão alto? Quando vimos recentemente, há poucas semanas atrás, alguém chegar e beijar este mesmo chão, mesmo chão de uma terra que está predestinada, no ano 2000, a ser o celeiro de uma nova humanidade. Se tiver que fechar isto, o que é que está? Meu Deus do céu. Não é a TV Tupi, não é o funcionário da TV Tupi, que eu sou há 11 anos de idade, e visto esta camisa desde ontem em pé, barbado, eu que sempre entrei na sua casa, telespectador. Meu querido Presidente da República, vocês, comandantes deste país, que eu há 21 anos atrás largava esta farda verde, orgulhoso, orgulhoso, aqui estou em pé, com a minha arma, que é este microfone e esta lente. Eu não tenho a arma que os senhores têm, o poder de comandar 120 milhões de brasileiros. Legislando, mas tenho o poder de comandar através deste microfone, desta lente, a alegria de 120 milhões de brasileiros, não sei quantos milhões de crianças, velhos, doentes, pessoas que estão, garanto, em casa, agora, chorando como o meu filho, que não me vê desde ontem, está. Presidente, aquele mesmo orgulho que um dia defendi, a farda que o senhor hoje veste, eu lhe peço daqui, deixe esta empresa no ar, entregue a nós, funcionários, uma comissão nossa de companheiros, deve estar, neste momento, conversando com o ministro das comunicações. Nós não estamos pedindo nada de mais, nos dê só o direito de defendermos uma coisa que é nossa, porque, torno a repetir, nós, funcionários, não devemos um tostão à União. Nós fomos descontados em todo o nosso salário, mensalmente, agora, se não foi depositado, não é problema nosso, nós não temos culpa, pergunto, não quero de hipótese alguma aqui agredir ninguém, mas pergunto eu, se alguém de um lado rouba alguma coisa, eu tomo conhecimento, a justiça me enquadra como conivente. Vou só fazer uma pergunta a esta população, a 120 milhões de brasileiros. Será que ninguém sabia que os nossos direitos lá não estavam? Ou será que a tão falada, tão elevada justiça, a balança, cega, é tão cega assim? Presidente, deixa eu ver aí, eu que sempre fiz o povo sorrir, ele gostaria de me ver agora, aqui, onde 11 anos, levo a alegria a este povo, gostaria de estar me vendo agora, fazer isto, mas eu tenho certeza, no bom senso, e continuo a acreditar, ainda, na dignidade, na perseverança das pessoas, eu não quero ir tão alto a Deus, vou pedir ao senhor, senhor presidente, nós, estamos caminhando para o corredor da morte, o senhor, como todo presidente autêntico, com aquela dignidade, aquela pujança que o senhor demonstrou, ao assumir o comando deste país, pode, através de uma palavra sua, nos salvar, da morte, que estão prestes a ser, e a nos executarem aqui. Eu gostaria, de ouvir o nosso companheiro, por favor, Carlinhos, de gentileza. Querido Saleme, velho companheiro, de muitas lutas, de muitos sofrimentos, tão antigo, o mais antigo do que eu, hoje eu sou, um dos mais antigos produtores, diretores do programa TV Tupi, muito emocionado, eu vou contar aqui, para quem esteja nos ouvindo, umas pequenas histórias, para ver o que é a TV Tupi, o que foi a TV Tupi, o que representou a TV Tupi, dentro de toda essa cultura, desses 30 anos, uma vez eu encontrei um rapazinho, mancando, na porta do plaza, na porta do plaza, na rua Prado Júnior, e disse, olha, eu gravei uma musiquinha, no caso Imperial, você me dá uma chance, está no teu programa, ele é um rapaz simpático, pois não, vai lá e canta, era Roberto Carlos, ele veio e cantou, outra vez apareceu um rapazinho feio, que tinha um conjunto em Niterói, que além de ter um programa aí, chamado Alô Brutus, a Toca Juventude, se me der uma chance, eu posso arranjar mais uns bailes, por aí, lá em Niterói, era o Sérgio Mendes, que apresentou pela primeira vez, naquele estudo do Éfoto, que estava lá de lá, também, o Roberto Carlos, uma vez apareceu um rapazinho, um lato, simpático, eu compus uma musiquinha aqui, o Sérgio Rocher Menina, era o Jorge Bem, então, essa casa, sempre deu oportunidade para os novos, para todos esses talentos, essa casa, o governo deveria considerar isso aqui, como um patrimônio, porque essa casa foi a verdadeira universidade, entendeu, de todos os profissionais, e todos os bons profissionais que estão hoje, outras emissoras, posso citar uma porção de colegas, com Benarroque, com Palharingo, hoje estão na Globo, eles aprenderam aqui, saíram daqui, dessa casa, não tiveram oportunidade de aprender o seu trabalho, porque aqui, nessa noite nós estamos unidos, com lágrimas nos olhos, é porque aqui nós temos um ambiente diferente, eu não tenho nada contra a TV Globo, nem nada contra a emissora, mas aqui nós vemos um clima, de muita amizade, de muito amor, entendeu, a gente ganha menos aqui, às vezes a gente, mas, esse é o nosso tipo de trabalho, entendeu. Qual a sua mensagem ao presidente da república, Carinho? A minha mensagem, ao presidente da república, eu acho, que o ato, já foi, eu acho que isso é irreversível, eu acho que daqui a pouco, o inevitável vai acontecer. Nós vamos torcer para que isso não aconteça. É, infelizmente, não aconteceu. Mas nós estaremos aqui lutando, e se sair do ar, nós queremos voltar, nós queremos voltar. Se Deus quiser. Bom, obrigado. Rapidinho, por favor, senhor, vir aqui, por favor. Ele é amigo, do filho do presidente, e veio aqui nos atender, vai fazer o apelo pessoalmente. Por gentileza, por favor. Agora, pode colocar, aqui mesmo, aqui. Agora, eu de minha parte também, como funcionário da estação, como eu sou, e sempre vesti a camisa da Tupi, hoje estou vestindo uma camisa diferente. É para ver se mostra ao presidente o que resta de uma estação que acabou, é só essa camisa. Teve rio, ninguém recebeu nada, ninguém tem nada. O que sobrou? Uma camisa. Então, para que isso não aconteça com a Tupi? Eu queria pedir ao senhor também que fizesse essa mensagem. Olhando para a câmera, por favor. eu venho hoje fazer aqui um apelo pela Rádio Tupi, porque já várias vezes eu fui convidado pelo Ayrton Péu Ligeiro a vir representar aqui o Castelinho como relações públicas. Então, eu quero fazer um pedido à sua excelência, o senhor presidente da República, João Batista de Figueiredo, Mochara, a uma das pessoas íntimas de sua família, que é o Paulinho. Paulinho, você é meu amigo, durante nove anos, você sempre foi ter comigo, sempre tratei muito bem, como você sabe, sempre cooperei com você. então, estamos na hora de você dar um apelo, de fazer um apelo a seu pai, a sua mãe, Dona Dulce, para que a Rádio Tupi não feche, sabe? Porque é a voz do povo e é onde a gente se encontra bem, tá bom, Paulinho? Te agradeço bastante do coração. Faz esse pedido para mim é o teu pai, tá? Muito obrigado. Muito obrigado, meu amigo. Muito obrigado. Um instantinho só. Doutor Evaldo Saramago Pinheiro, por favor. Nós temos ainda cinco minutos de programa, se não me engano. Mas antes disso, eu gostaria que alguém da técnica do videotape ou do áudio ou algum câmera que viesse até aqui, por favor, e que fizesse o seu apelo à sua excelência o presidente da República. Por favor, Walter. Senhor presidente, o meu cordial bom dia. Senhor presidente, uma vez mais nós solicitamos a vossa excelência que mantenha o nosso canal da nossa querida TV Tupi no ar, que tanto nós estimamos, que tanto nós queremos, como o senhor também, que carioca que é, que admira o nosso Rio de Janeiro, que eu tenho certeza. Agora, eu queria fazer uma pergunta ao ilustre, o senhor, o doutor Laércio Pellegrino e aos senhores deputados presentes e os ausentes também. Nós estamos sendo punidos por uma coisa que nós não fizemos. Entendido? Vamos ser praticamente jogados na rua sem saber o que vamos fazer. As nossas co-irmãs já estão com seus quadros totalmente lotados. Evidentemente, vai ser difícil para nós sairmos daqui e arranjar outro emprego em uma outra emissora. Então, a minha pergunta é o seguinte, senhores deputados, senhor doutor Laércio Pellegrino, uma pessoa que eu muito admiro. Queria que o senhor me desse uma explicação. Nós estamos sendo punidos e aqueles que devem ser punidos, a lei não vai o punir? Vai ficar por isso mesmo? Nós vamos para a rua. Podemos hoje ser homens de bem como todos nós somos. Daqui para frente, não sabemos se vamos nos tornar um marginal. porque nós estamos magoados, revoltados por uma coisa que nós não fizemos. Então, eu pergunto ao senhor, a lei não dá castigo, não dá cadeia, não dá nada para esses homens que fizeram isso? Nós nada fizemos, nós só queremos trabalhar, nós trabalhamos, nós estamos aqui para cumprir com o nosso dever. Então, é só isso que eu queria saber. Agora, uma outra coisa, aconteça o que acontecer, saia do ar ou não saia, nós aqui vamos permanecer de portas fechadas ou abertas, mas todos nós estamos aqui. E todo o povo que aqui neste exato momento está me vendo, estão me ouvindo, que venham, que venham prestar a nossa solidariedade, que venham para conosco debater e nos dar o apoio. Muito obrigado. Muito obrigado, Walter. Senhor presidente, mais uma vez, não se esqueça de nós, senhor presidente. Por favor, não tire o nosso canal do ar, não tire o nosso ganha-pão, por favor. Muito obrigado, muita saúde para todos. Não, o trabalho é a condição primeira para a recuperação dos condenados. Todo condenado a uma pena, a uma pena de reclusão ou de detenção, hoje em dia, pela defesa social, a sua missão primeira é o trabalho, é a laborterapia. Recupera-se o homem pelo trabalho. Então, vejam bem a incongruência. Aquele que foi condenado a cumprir uma pena, quando recupera a liberdade, a missão primeira é lhe dar trabalho, porque está provado que só o trabalho honesto é que recupera o homem. Então, não é possível, não entendo, não compreendo, que todos esses chefes de família que aqui estão, que toda esta gente fique sem trabalho. O governo, o senhor presidente da República, evidentemente, não vai permitir que essa gente seja punida por um ato que não praticou. Vocês não podem ser punidos por um ato que vocês não praticaram. se fechar a situação, nós temos... Evidentemente, de modo que o governo, repito, ele não vai ficar insensível a estes depoimentos aqui prestados, a essas lágrimas, porque aqui não há um movimento de revolta. O que se vê aqui é um clamor, é um pedido, é uma angústia que se transmuda num apelo à presidência da República, que tem nas mãos, como disse anteriormente, a solução legal, porque o ato administrativo, ele pode ser revogado tão logo seja assinado. Ele pode ser revogado posteriormente. De modo que há a solução legal, a solução jurídica. Quanto àqueles que levaram a TV Tupi a essa situação, evidentemente, caberia a apuração da responsabilidade deles. Nós temos hoje os chamados crimes econômicos. Teria sido praticado em tese um crime econômico que atingiria até a economia popular, que é a economia de vocês todos. Mas isso é uma apuração que virá para depois. No momento, a solução é dar trabalho a todos aqui presentes. No momento, é revogar a cassação dos canais da TV Tupi. Esta é que é a solução do momento emergente que nós esperamos que seja dada. Porque se ela for proferida, ela terá respaldo, ela terá supedânio na nossa legislação. Meus amigos, agora vamos ouvir o deputado Saramago Pinheiro. Nós temos um minuto para a conclusão. Eu tenho um minuto para concluir. E há anos, Carlos Cotto de Iterói tinha um programa Coisa da Praia Grande. Me chamou e esqueceu de mim. Quando faltava um minuto, ele disse, deputado, só tem um minuto e 30 segundos para saudar as mães. Era o dia das mães. Eu tenho apenas um minuto para dizer que o meu pensamento nessa hora de angústia e eu vejo tanta inquietação é que ainda o pensamento e as orações do que aqui estão presentes e nos ouvindo através da emissora subam aos céus e desçam sobre o presidente para que se houver o inesperado, o que não se quer, que pelo menos o presidente não deixe esses amigos da Tupi sofrer por muito tempo. Era só isso. Por favor. Doi pirangas mais em esplacida Olha, vou receber a sua comunicação e do band E as pessoas responsáveis para dar a estocada do nosso coração que é o cristal vermelho do nosso professor já estão lá no alto do Morro da Urca. Povo do meu país povo da Guarabara nós, missionários da rede do vídeo e televisão estamos prestes a ser estocados o nosso sangue derrapado. São brasileiros que estão cantando pedindo para trabalharem e cantando vamos até o final me permitam cantar junto com os meus irmãos junto com os meus companheiros vamos lá do cruzeiro resplandece é isso aí é isso aí são brasileiros são brasileiros brasileiros por todo esse país que estão conosco cantando agora gente vamos elevar nossos pensamentos a Deus nesse momento vamos fazer uma prece para que nós possamos alcançar o nosso objetivo de continuarmos trabalhando nesta casa que é a nossa casa nossa vida em teu seio mais amores ó pátria amada idolatrada salve salve Brasil e amor pretendo-se ser o símbolo o lábaro que ostenta de serrado tem que mover esse louro dessa fâmula faz no futuro e glória no passado mas é que a justiça acaba forte verás que um filho teu não foge a luta nem teme quem te adore a própria morte terra adorada em teu transmio és do Brasil ó pátria amada dos filhos desse sol és mãe gentil pátria amada Brasil Vivo Brasil! Vivo Brasil! Boa tarde Brasil! Boa tarde Rio de Janeiro Boa tarde meus amigos aqui e agora Boa tarde meus companheiros da Rede Tupi Televisão A qualquer momento a qualquer momento nós vamos sair do ar uma coisa que eu quero deixar bem clara é o espírito do aqui agora que mesmo fora do ar temporariamente vai continuar trabalhando e vai continuar servindo a comunidade você pode vir aqui nós estaremos aqui aquele horário completo desde manhã cedo você pode vir aqui todo dia que nós estaremos aqui atendendo você vamos continuar o programa não sei talvez seja a última palavra mas uma coisa não desligue porque nós queremos que você assista que você assista a nossa saída ou permanência no ar boa tarde Brasil boa tarde Helena aqui e agora boa tarde Ari boa tarde a todos vocês boa tarde a esse meio maravilhoso boa tarde a todos os funcionários da Rede Tupi de Televisão eu estou com vocês estive com vocês ontem não aqui mas em casa chorando vibrando e fazendo uma corrente de pensamento positivo eu sei que vem por aí coisa boa porque eu sempre tenho como mensagem como esperança um sorriso de alegria para todos vocês vamos confiar para que tudo dê certo e nós do aqui e agora estamos mais do que nunca com vocês porque eu sempre digo o nosso programa ama você acima de tudo boa tarde boa tarde amigos do Rio como disse o nosso amigo ali boa tarde amigos do Rio a qualquer momento nós poderemos sair do ar muito obrigado mas é importante não importa vamos sair do ar mas é importante que todos nós neste momento fiquemos em mãos dadas porque ainda estamos aqui daqui a pouquinho daqui a pouquinho eu estarei com você no programa aqui agora o que é o que é o que é É a movimentação do pessoal, está vindo do outro estúdio, chegando para iniciar o Aqui e Agora. O Aqui e Agora é a mesma coisa, só que os nossos companheiros da rede Tupira e Televisão, que estão pedindo, pedindo somente, passaram a noite toda pedindo ao senhor Presidente da República, que lhes dê apenas uma coisa, apenas uma coisa, o direito de poder continuar trabalhando, somente isso. Eu disse na madrugada que as palavras, às vezes exageradas ou mais agressivas, que aconteciam aqui ou que aconteceram aqui, já é uma vitória, tanto do Presidente Figueiredo quanto do pessoal da Tupi. Sabe por quê? Porque é a abertura que ele propõe. Nós estamos aqui pedindo isso só. Só. É isso que os funcionários querem. O direito de poder continuar trabalhando, gerando serviço para que todas essas pessoas, que os senhores durante uma noite toda acompanharam, possam continuar trabalhando. Permaneçam aí sentados. Aí atrás de vocês tem um conjunto, que eu gostaria que o conjunto se localizasse. O conjunto, o conjunto água, pode se localizar. Deixa o conjunto se localizar aí que eles vão tocar. Vocês permaneçam aí, vamos para a necessidade de todos aqui. Atenção, o conjunto água. Se coloca, toma posição no local aí para tocar. Eles estavam na abertura do programa, mas os nossos companheiros vieram direto do estúdio para cá. E aí o pessoal ficou assim meio preocupado e deixou os microfones. Mas já estão colocados e vão tocar para nós na abertura do nosso aqui e agora. Hoje, como sempre, trazendo alegria, trazendo as tristezas, minutinho, trazendo alegria, trazendo as tristezas de uma cidade, de um estado, a preocupação de uma família, de um pai, de uma mãe, de um irmão. Até você, mãe. Não, eu quero dizer o seguinte, fazer aqui também um apelo aos amigos das agências de publicidade, caso o governo venha conceder o Canal 6 a esses funcionários, para que eles continuem com esses amigos, com esses irmãos, com essa família, apoiando o trabalho que será desenvolvido por essa gente tão humilde e que só quer trabalhar, como foi a campanha feita durante toda a noite. Que os amigos continuem prestigiando o nosso trabalho. Isso é muito importante para que nós possamos transformar, quem sabe, a TV Tupi, um amanhã maravilhoso, glorioso, como ela deveria sempre ocupar. Quem acompanhou o programa de madrugada, quem acompanhou o programa de madrugada, sabe que eu disse que as agências de publicidade vão trazer aqui para acompanhar o projeto. Gente, vamos botar uma música, tá ok aí? Tá ok? Conjunto! Ah, peraí, deixa eu falar uma coisa. Escuta, presidente, o negócio é o seguinte, eu espero que essa decisão não tenha sido do presidente, tenha sido do homem. Olha, nós queremos a decisão do homem João Figueiredo e não do presidente João Figueiredo! Esse pessoal todo aqui vai morrer de fome, pô! Que lindo que faz! Conjunto, Laca, por favor. Pode continuar, vai. Que lindo que faz! Que lindo que faz! Que lindo que faz! Aplausos Música O interessante do conjunto musical é que os senhores observaram e demoraram um pouco para executarem a música. É porque choravam acompanhando o choro dos funcionários da Tupi. Por isso é que houve a demora. Eu gostaria que o nosso André, André fica lá André, chora lá junto com eles, pode chorar. Agora fala com eles lá que eles estão querendo falar, entendeu? Eles querem falar, vai lá. Curioso ali, que em cada lágrima que rola, nessa hora você vê o caráter, o caráter do trabalhador. Nós estamos recebendo já o povo também com lágrimas, porque é o povo que chora, é o empregado que chora, é o trabalhador que chora, é o Brasil que chora, é o brasileiro. É, amigos nossos, eles estão virando aqui durante a noite toda, trabalhando. Claro, a pessoa vai cansando, vai desmaiando. Eu queria que o de vocês pegasse o microfone qualquer desses aí, por favor. Pegue esse microfone, por favor. Quem vai falar? Pegue esse microfone, meu filho. Vocês tinham qualquer coisa para dizer? Pode falar. Bom, pra nós, estamos, a gente se encontra num momento junto com vocês. Obrigado. Vivendo um pouco o que vocês estão vivendo, vivendo assim, o que as pessoas sentem, né? Por estar sem emprego, sem trabalho. E realmente pra nós, sinceramente, é uma surpresa encontrar vocês assim, dessa forma, né? Muito obrigado, viu? Muito obrigado. Olha, Ferma, vem cá. Vem cá, Ferma. Ferma, eu quero conversar com uma pessoa aqui, que eu acho que o Brasil inteiro não precisa apresentar. Não precisa apresentar. Vanda Lacerda. Meus amigos, eu estou emocionada vendo uma série de coisas aqui. Estou me sentindo culpada por não ter podido estar com todos os companheiros aqui na vigília durante a noite. Mas eu também tive problemas. Não importa agora. Cheguei atrasada. Gostaria de ter chegado antes. E... Lamento que esta casa, que a direção desta casa, durante tantos anos, não tenha se sensibilizado, não tenha cumprido com os seus compromissos para com os seus funcionários, para com os seus trabalhadores. Eu sou uma atriz trabalhadora, eu sou assalariada também, portanto, eu sou trabalhadora, igual a todos. Estivemos há pouco tempo o problema dos artistas aqui da Tupi. Como presidente do Sindicato dos Artistas e Técnicos do Rio de Janeiro, eu quero que dizer que nós, o nosso sindicato, está à inteira disposição de todos os companheiros. Estamos providenciando uma reunião para agora à tarde, com os jornalistas, mas houve desencontros. Mas isso tudo, nós vamos chegar lá. É possível, e eu acredito. Encontrar-me com o povo do Rio de Janeiro, neste lugar onde foi realizado o 36º Congresso Eucarístico Internacional, para celebrar convosco esta Missa, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Irmãos, reconheçamos as nossas culpas para celebrar dignamente os santos mistérios. A graça de Jesus Cristo, o Deus do Pecado, 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 o Deus do Pecado. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que peguei muitas vezes, por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tal grande culpa, peço a Virgem Maria, aos santos e santos, e a vós, irmãos, que roguem... João Presidente, quem fala daqui do Rio, em nome do povo desta tupi, daqui do Rio, mas em nome do povo da tupi do Recife, daqui do Rio, mas em nome do povo da tupi do Ceará, é um seu fiel, é um seu amigo. Queremos, João de Deus, João de Brasília, que vocês nos escutem, enquanto nós relembramos vocês dois na maior reunião que esta nossa terra já fez. Nós estamos doentes, João, muito doentes. Na iminência de uma morte sem recurso, no recurso, erguemos uma prece a você, João de Deus, e um apelo a você, João Presidente. É difícil que João de Deus nos ouça daqui de longe, mas pelo que ele representou nos dias em que esteve aqui, a nossa fé poderá chegar ao Vaticano, e qual uma mensagem via satélite, tocar de novo o coração atlético do Papa. Para você, João Presidente, É mais certa a nossa mensagem. É mais fácil entender o nosso apelo, meu caro presidente. É uma história muito simples, caro João. Uma história muito fácil de se entender. Ela começa com o clássico Era uma vez. Era uma vez, meu caro João Presidente. Um velho paraibano que resolveu fundar um império de comunicação social. Pioneiro como todos, armou a ideia e a executou, substituindo o planejamento tão necessário pelo entusiasmo da realização. Esqueceu-se de que um dia poderia ficar doente, morreria, e o seu império também poderia ficar doente e também morrer. Esse paraibano, João Presidente, nunca imaginou, porém, que sua ideia luminosa, seu sonho de ouro, viesse a se transformar num pesadelo para gente inocente. Para milhares e milhares de famílias, homens, mulheres, moços, velhos, crianças. Mas, João, aconteceu. Não vou contar o lado feio ou sujo desta história, porque sei que ela é do seu conhecimento, Presidente João. Há, porém, uma coisa que talvez não tenham contado para você. Coisinha para muitos, sem qualquer valor, mas para nós, da família Tupi, primordial. Ontem, João Presidente, menos de 15 dias depois que o outro João, o de Deus, que pregou a paz, que defendeu os direitos humanos, que execrou as diferenças sociais, que riscou, em definitivo, de suas falas, a palavra necessidade, que clamou aos homens, inclusive a você, seu chará, João Presidente, pois bem, menos de 15 dias da visita do Papa, milhares de brasileiros estão desorientados, olhos cheios de lágrimas, cabeças rodando, falando palavras sem nexo, com vergonha de voltarem para casa e terem que dizer aos filhos, estou desempregado. Pois bem, João Presidente, ontem foi feito o decreto que você hoje assinou, caçando as emissoras da rede Tupi. Por que, João Presidente? Por que foi feito isto contra esses seus amigos? Gente que nunca fez mal a ninguém. Gente cujo crime é de hondo e por isso recebendo tamanho castigo, tem a mania de querer trabalhar, meu caro presidente. Por que, João Presidente, nós vamos pagar pelos desmandos de outros? O que será de todos nós sem emprego, vagando pelas ruas, estendendo a mão à caridade pública? Gente de mais de 30 anos de trabalho, gente sofrida, que gastou toda uma vida aqui dentro e que como prêmio pelo seu amor, pela sua dedicação, ganha na velhice a medalha de ouro do desemprego, meu bom presidente. Por que nós, filhos de uma família doente, mas que lutamos pela sua sobrevivência, também somos condenados à morte porque os nossos pais fizeram mal? Como se pode estender aos filhos os desmandos dos pais se aqueles sempre suportaram as vicissitudes trabalhando, suplantando a fome e a miséria com as provas mais irretorguíveis de dedicação e apreço? Como, meu presidente? O que vamos dizer às nossas mulheres? Com que cara vamos chegar em casa e dizer aos nossos meninos, hoje não vamos comer porque os patrões não cumpriram sua parte com o governo e o governo fechou a nossa emissora. E o que vamos dizer a esses meninos se eles nos perguntarem, meu bom presidente? Mas papai, se o senhor sabia que a casa não prestava, por que não a deixou antes que atingisse a tal ponto? E o que diremos, meu bom presidente? Vamos nos dirigir ao senhor agora solenemente como se lêssemos uma petição, senhor presidente. Senhor presidente João Batista Figueiredo, com essas imagens do Papa, também João, os empregados da rede Tupi, suas famílias, esses seus mais humildes amigos, vêm pela presente solicitar de vossa excelência que modifique os termos do decreto que caçou as nossas emissoras. Sabemos das razões de direito que cercam o ato de vossa excelência. Mas apelamos para o seu coração e para o equilíbrio do chefe supremo desse país a fim a fim de que encare os pontos seguintes. Primeiro, quem estará punido com o ato de vossa excelência não será apenas o patrão inadimplente. Segundo, o mal desta emissora e de ordinário de todas as outras desta rede não reside entre nós, empregados. Terceiro, não há qualquer explicação para ficarmos sem emprego. Nós que lutamos para manter a casa, que não aderimos a qualquer movimento de paralisação de trabalho, que suportamos os anos de amargura, de angústia quando a fome rondou nossas portas. Quarto, não podemos ficar sem trabalhar, senhor presidente, porque estaríamos engrossando a uma grande massa de desempregados e de ociosos começando uma onda de comoção nacional, multiplicando a legião dos inquietos e dos insatisfeitos e por necessidade por fome descambando em muitos casos para as veredas tortuosas do mal a fim de suprir a família carente de tudo. Quinto, senhor presidente, nós queremos arcar com a responsabilidade sozinhos deste nosso pedido. Ficamos à frente dos destinos desta casa e por nossa conta tentaremos gerir nossa própria vida. Afinal, senhor presidente, quantos e quantos aventureiros já passaram por aqui, por Pernambuco, pelo Ceará, por Minas e esses nada fizeram de bom, tanto assim que a situação chegou a este ponto. Rogamos a vossa excelência que autorize a manutenção de nossos transmissores no ar, senhor presidente. Imploramos que nos permita continuar trabalhando. Sabemos das dificuldades que nos esperam, dos problemas que virão. Estamos acostumados a eles, senhor presidente, porque esta casa sempre foi assim e nós já sentimos em nosso sangue que estas dificuldades fazem parte de todos nós. É a tal assertiva, senhor presidente, ruim com a tupi, pior sem ela. Só queremos que vossa excelência nos deixe trabalhar. Aqui, do mais humilde dos companheiros ao mais famoso dos colegas, só há um pensamento, continuar trabalhando. A fome pode ser reduzida com a esperança de dias melhores se esta casa continuar trabalhando. Vossa excelência sabe, senhor presidente, que, e isto é muito antigo, que enquanto há vida, há esperança. Até no evangelho, há uma parte em que Davi, o salmista, dirige-se ao senhor e diz, de que vale o meu corpo morto, de que vale o testemunho de um morto, quando poderei dar graças ao senhor se meu corpo está morto, meu Deus. Senhor presidente, em nome desta pátria que vossa excelência comanda, em nome de um povo que acredita na sua justiça, em nome de uma nação inteira que reconhece seus sentimentos humanitários, em nome de Deus, senhor presidente, reveja a posição e nos conceda o direito de continuar trabalhando. Se nada do que invocamos o povo, a nação, nem mesmo o senhor, se nada disso interessar, pelo menos, senhor presidente, em nome de nossos filhos, de nossas esposas, filhos iguais aos seus, netos iguais aos seus, amigos iguais aos seus, em nome afinal de tudo aquilo que vossa excelência achar que é válido, nós rogamos a sua ajuda. nem Deus poderá fazer o milagre, nem mesmo o outro João, o papa atleta ou atleta de Deus, desta feita, senhor presidente, só vossa excelência poderá nos salvar. recebo os agradecimentos dos empregados da rede Tupi, em seu nome e em nome de suas esposas e seus filhos, cujo único desejo, única reivindicação é trabalhar. Deixe-nos trabalhar, senhor presidente, senhor presidente, João Batista de Oliveira Figueiredo, só isso é que desejamos. Vossa excelência é o único capaz de realizar este milagre. Nem João de Deus poderia fazê-lo, só o João de Brasília. Deus que o abençoe, senhor presidente. de Oliveira Figueiredo, clear-uous, clear-uous, clear-uous,